A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado. A Academista considera que cada um governo falha e executa o Orçamento Geral do Estado.